Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Michelle, se você não me conhece, se você é novo ou nova por aqui já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de vários vídeos onde eu trato sobre o Enem, onde eu falo sobre cabelo e ainda falo sobre moda alternativa, falo sobre um monte de coisa, então se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos esse vídeo eu achei muito justo gravar, principalmente depois daquele último vídeo, onde eu passei um mês sem usar o Enem e eu postei aqui o resultado de como é que ficou, e aquele vídeo assim, surtou de comentário, bombou ele tá chegando a 60 mil, tá passando 60 mil visualizações, o que foi muito bom pra mim, foi muito bom pro canal se você ainda não assiste esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada, então você clica, abre a nova aba e depois você assiste, ou então eu vou deixar no final do vídeo também Eu vim trazer um vídeo com 5 mitos que você já ouviu sobre o Enem Ficou curioso? Então vem comigo O primeiro mito de todos é aquele que, sério, a gente já tá cansada de ouvir O Enem contém chumbo O Enem não contém chumbo Quantas vezes eu vou ter que dizer isso? O Enem não contém chumbo, assim como não contém o formal O princípio ativo do Enem, o diferencial do Enem, comparado a outras químicas, é o pirogalol que é um componente extraído de uma base natural, etc, etc, etc Se você quer entender esse mito acerca do chumbo do Enem, eu indico que vocês vão lá no canal da Marina Comate que ela trata exatamente de como surgiu esse mito de que contém chumbo na fórmula do Enem Mas não contém até porque Não sei se vocês sabem, mas o chumbo é um componente que é proibido pela Anvisa Proibido, segundo o mito O Enem estraga o cabelo O que estraga o cabelo é mal cuidado Isso, tenho certeza, estraga o cabelo Eu gravei um vídeo onde eu falo sobre o que é que pode fazer o seu cabelo cair e quebrar após o uso do Enem Então eu vou deixar também aqui nos cards e no final do vídeo Onde eu falo detalhadamente do que é que você pode ter feito que pode ter causado a quebra Esse estraga o seu cabelo Mas o Enem em si, ele não estraga o cabelo O que vai estragar o seu cabelo é você usar produtos incompatíveis É você usar mais de duas vezes na semana É você continuar aplicando o comprimento quando ele já está liso É você fazer excesso de química, aplicar botox, aplicar coisas É não fazer cronograma capilar, não cuidar do cabelo Quarto mito acerca do Enem Menina, Enem é igual a namoro É bom no início, depois o cabelo vai cair, vai quebrar uma pessoa pra nada Nem entra mais Eu já ouvi muito, mas muito Eu já cansei de ler comentários que falam isso Enem é igual a namoro No começo, mil maravilhas Uma relação de postar foto no Facebook Postar foto no Instagram Compartilha esse amor Depois o cabelo começa a cair, quebrar Pronto, acabou, acabou o namoro Começa aquela crise E o que acontece? Pra o seu cabelo ser bonito no início e depois cair, quebrar, etc É basicamente o mesmo caso do outro Foi falta de cuidado Você iniciou lá com o Enem, ele ficou bonito E aí você simplesmente não cuidou Porque nos primeiros dias, assim, quando você aplica o Enem A maioria dos Enem que eu já usei Ou tem queratina, ou tem jaburandi Tem alguma aloe vera, tem algum componente ali que promove a hidratação A selagem dos fios Então é normal que nas primeiras aplicações Você sinta o seu cabelo super hidratado, macio E por conta disso, você não vê a necessidade de um tratamento De um cronograma É aí onde está o erro Você começa, seu cabelo está bonito e tal E você não faz um cuidado posterior Isso já aconteceu comigo Eu gravei um vídeo lá há muito tempo Onde eu falo que eu dei uma pausa no Enem Justamente por conta disso Mas ele vai sentir falta daquelas nutrientes Daquelas vitaminas Então é importante que mesmo que o seu cabelo fique bonito Após a aplicação do Enem Me indicar da nutrição após a base de óleos Ou até outra nutrição que você tem em casa Enfim, nutrir o seu cabelo após Porque você está perdendo ali nutrientes naturais do seu fio Então é necessário que você faça uma reposição Ok? Quinto e último mito sobre o Enem Niga, você não vai usar o Enem, sabe por quê? Porque o Enem causa dependência Você vai usar aquilo dali Se você pensar em parar O cabelo não vai caber todo E não vai passar pra nada Nem pra varrer a casa Esse mito de que o Enem causa dependência Eu provei lá no meu vídeo Que eu vou deixar aqui no final Que eu citei logo no início De que eu passei um mês sem usar o Enem Ok que um mês é pouco pra falar sobre isso Mas se o Enem causasse mesmo dependência Ele já teria quebrado dali Porque a minha raiz cresceu horrores E vocês podem ver lá nesse vídeo Mas também conheço pessoas Que já passaram seis, sete, oito meses Sem usar o Enem E não aconteceu nada Inclusive lá nos comentários desse vídeo É importante que vocês sempre deem uma olhada As pessoas comentam lá Que passou o tempo Foi de transição O cabelo reagiu super de boa O que acontece pra você Depois que parar de usar o Enem Ter essa ideia de que causa dependência É que provavelmente Você não cuidou do seu cabelo Durante essa etapa E que você também pode ter aplicado Coisas incompatíveis Nessa transição Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum dos próximos vídeos E comenta aqui Comenta aqui embaixo Qual mito que você já ouviu sobre o Enem Um beijo Tchau 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 Tchau